Oi pessoal, a proposta da aula de hoje é falar para vocês um pouco sobre projeções cartográficas. Bem, se a gente retomar a disciplina de cartografia desde a sua definição como ciência, arte e tecnologia de fazer usar mapas, a gente tem lá desde a primeira aula que a gente trouxe essa definição, posteriormente a gente discute um pouco a questão de formas da Terra, a Terra como sendo um geóide, um elipsoide, uma esfera e a própria superfície física da Terra. E no final a gente entende e compreende tudo isso para a gente gerar mapas, que nada mais são do que uma representação plana da superfície terrestre. Então eu tenho uma superfície terrestre, aqui no caso a superfície matemática que mais se aproxima da forma da Terra, o elipsoide, achatado nos polos, e a ideia é, numa determinada área, a gente gerar um mapa, e esse mapa, no caso, uma representação plana, seja no papel ou seja até mesmo aqui no notebook. Esse é um vídeo, ele é bastante interessante e bastante didático, e o título dele é, Por que todos os mapas são errados? Ele, eu vou passar aqui para vocês e eu vou parando e discutindo alguns detalhes desse vídeo, que ele é bastante, bastante interessante. Vocês podem, né, posteriormente assistirem também no YouTube. Então, uma coisa interessante, né, desse vídeo, que ele traz um exemplo aqui, né, de um globo, e para tornar ele um plano, que é o propósito da projeção cartográfica, ele aponta com a necessidade de cortar esse, esse, esse globo. Em order to get this globe to look anything close to a rectangle, lying flat, I've had to cut it in several places, I've had to stretch it so that the countries are starting to look all wonky, and even still, it's almost impossible to get it to lay flat. And that right there is the eternal dilemma of map makers. The surface of a sphere cannot be represented as a plane without some form of distortion. That was mathematically proved by this guy, Long... Então, aqui, ele aponta, inclusive, a questão da terra como uma esfera. Mas a gente sabe que a terra, em termos matemáticos, mais se aproxima do elipsoide. Uma coisa importante também, se vocês forem assistir o vídeo no YouTube, tem como vocês habilitarem a legenda, tá? Então, esse... Esse vídeo, ele tem a legenda em português. Ok? Seguindo o vídeo. Since around the 1500s, mathematicians have set about creating algorithms that would translate the globe into something flat. And to do this, they use a process called projection. Popular rectangular maps use a cylindrical projection. Imagine putting a theoretical cylinder over the globe and projecting each of the points of the sphere onto the cylinder's surface. Unroll the cylinder and you have a flat rectangular map. But you could also project the globe onto other objects. And the map used by mapmakers to project the globe will affect the way the map looks once it's all flattened out. And here's the big problem. Every one of these projections comes with trade-offs in shape, distance, direction, and land area. Certain map projections can either be misleading or very helpful depending on what you're using them for. Here's an example. This map is called the Mercator projection. If you're American, you probably studied this map in school. It's also the projection that Google Maps uses. The Mercator projection is popular for a couple of reasons. First, it generally preserves the shape of countries. Brazil on the globe has the same shape as Brazil on the Mercator projection. But the original purpose of the Mercator projection was navigation. It preserves direction, which is a big deal if you're trying to navigate the ocean with only a compass. It was designed so that a line drawn between two points on the map would provide the exact angle to follow on a compass to travel between those two points. If we go back to the globe, you can see that this line is not the shortest route, but at least it provides a simple, reliable way to navigate across the ocean. Girardus Mercator, who created the projection in the 16th century, was able to preserve direction by varying the distance between the latitude lines and also making them straight, creating a grid of right angles. But that created some other problems. Where the Mercator fails is its representation of size. Look at the size of Africa as compared to Greenland. On the Mercator map, they look about the same size. But if you look at a globe for Greenland's true size, you'll see that it's way smaller than Africa. By a factor of 14, in fact. If we put a bunch of dots onto the globe that are all the same size, and then project that onto... Bem, então alguns detalhes que... Só resumindo o que ele trouxe até o momento. Então ele aponta a questão da projeção cartográfica, que é justamente essa formulação que é feita. Então é um modelo nada mais é do que um modelo matemático, que converte uma superfície não plana, no caso o elipsoide, num plano. E ele trouxe como exemplo as projeções cilíndricas, né? Embora a gente vai ver até um pouco mais adiante, a gente tem projeções cilíndricas, cônicas e planas. Mas ele trouxe o exemplo inclusive da projeção de Mercator, que é uma das mais conhecidas. Ele exemplifica justamente esse erro que ocasionado pelo fato de... Na verdade, qualquer projeção que você aplica vai implicar em um erro. E ele dá esse exemplo, no caso da Groenlândia e da África. Embora a África tenha uma área 14 vezes maior do que a da Groenlândia, na projeção de Mercator, elas são representadas do mesmo tamanho. O tamanho bastante parecido. Isso é em virtude da localização da Groenlândia, que fica bem mais ao norte se comparado à África. Então esse é um detalhe bem interessante. ... ... Então, se você quiser ver a map que mais accurately displays a terra, você pode usar a Gal-Peters projection. Isso é chamado de Equal Area Map. Veja a Greenland e África agora. A comparação é melhor. Muito melhor do que o Mercator. Mas é claro que os países são totalmente distorsionados. Aqui são os pontos, então nós podemos ver como o projeto preserva a área, enquanto totalmente distorsionado. Alguém aconteceu na década de 60s que mudou o objetivo de mappar e a forma que pensamos sobre projetos. Satellites orbiting our planet started sending location and navigation data to little receiver units all around the world. Today, orbiting satellites of the Navy Navigation Satellite System provide round-the-clock ultra-precise position fixes from space to units everywhere in any kind of weather. This global positioning system wiped out the need for paper maps as a means of navigating both the sea and the sky. Map projection choices became less about navigational imperatives and more about aesthetic, design, and presentation. The Mercator projection, that once vital tool of pre-GPS navigation, was shunned by cartographers who now saw it as misleading. But even still, most web mapping tools like Google Maps use the Mercator. This is because the Mercator's ability to preserve shape and angles makes close-up views of cities more accurate. A 90-degree left turn on the map is a 90-degree left turn on the street that you're driving down. The distortion is minimal when you're close up. But on a world map scale, cartographers rarely use the Mercator. Most modern cartographers have settled on a variety of non-rectangular projections that split the difference between distorting either size or shape. In 1998, the National Geographic Society adopted the Winkle Triple projection because of its pleasant balance between size and shape accuracy. But the fact remains that there's no right projection. Cartographers and mathematicians have created a huge library of available projections, each with a new perspective on the planet, and each useful for a different task. The best way to see the Earth is to look at a globe. But as long as we use flat maps, we'll have to deal with the trade-offs of projections. And just remember, there's no right answer. If you yourself want to poke fun at the Mercator projection, you can do so by going to... So, as we saw, the example of the Mercator projection projection, which is one of the most used, including in Google Maps, so... So, even though there are these issues of errors inerent to projections, they are still useful and useful in the day-to-day. For example, in Google Maps. Even though there are these issues as well as mentioned. The main thing that allows us to use in Google Maps is to maintain the shape and angle, different from the other projections that he showed previously. Well, here, so, there's an example of what was shown in the video, the example of Greenland and Africa, in this animation, in which, in the Mercator projection, which is the example here, they are represented by the same size. If we look at the Google Earth, the difference is significant. The question is, just, the different types of systems of projeção preserve different characteristics of the terrain. The system of projeção of the equivalent of what? We saw in the video that we have the possibility of preserving the area, which was the example, and also we saw the possibility of preserving the angle, which is the case of the Mercator projection. So, basically, this question comes in the sense of ... 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 A projeção é a superfície que a gente vai projetar essa superfície de referência. Bem, com relação à superfície de referência, aqui no Brasil é adotado o elipsoide, o GRS-80, que é com relação ao referencial Cirgas 2000, que é adotado aqui no Brasil. E tem essas características. Tem o semieixo maior, 6.378 km, o semieixo maior, e também a gente tem o semieixo menor, que é 6.356 km, aproximadamente. E aqui a gente tem o achatamento, que é um achatamento nos polos, como a gente pode perceber aqui. Tem o semieixo maior e o semieixo menor. Então, essa é a superfície de referência adotada no Brasil. A partir dessa superfície de referência, eu consigo calcular a latitude e a longitude de qualquer um dos pontos, aqui, localizado na superfície terrestre. Então, a gente tem a latitude, que tem origem no Equador, que varia de 0 a 90 e de 0 a menos 90, né, polo sul. E a longitude, ela parte do meridiano de origem, de granite. Então, de 0 a 180 para leste e 0 a menos 180 para oeste. Então, só para a gente lembrar, aqui, Campo Grande, tem as coordenadas latitude, menos 20 graus, 30 minutos. Então, está o sul, 20 graus, 30 minutos. Também está o oeste, 54 graus e 30 minutos, aproximadamente. Conhecendo a superfície de referência, a gente pode projetar, como foi exemplificado naquele vídeo, que utilizou o cilindro, que é esse segundo exemplo aqui. Mas, além do cilindro, a gente tem o plano, que seria o primeiro exemplo, e também a gente tem uma superfície cônica. Então, a gente tem essas três superfícies de projeção. Então, eu tenho a superfície de referência, que é o elipsoide, e a gente tem essas três superfícies de projeção, que é o plano, o cilindro e o cone. O cilindro e o cone, embora não sejam um plano, quando eu faço um corte em ambos, eles se tornam um plano. Então, são superfícies que são desenvolvíveis em um plano. Por isso que são uma superfície de projeção. E, por fim, só para exemplificar a questão das projeções cartográficas, a gente, a projeção cartográfica nada mais é do que um modelo matemático que relaciona latitude e longitude, oriunda da superfície de referência, com as coordenadas x e y, que são oriundas do mapa. Então, a projeção cartográfica nada mais é do que equações matemáticas que permitem a gente, a partir de latitude e longitude, como a gente pode perceber aqui, do lado direito da fórmula, a gente consegue calcular coordenadas e e n, que seria o x e o y ali do slide anterior. Então, basicamente, é isso. Esse é um exemplo da projeção UTM considerando a Terra como sendo uma esfera. O fato de considerar a Terra como sendo uma esfera, isso simplifica um pouco as equações. Mas o que realmente é utilizado é a projeção, é utilizado o cilíndro, é utilizado, na verdade, o elipsoide como superfície de referência. Essas equações são um pouquinho diferentes do que estão apresentadas aqui. Tá bom? É isso. Então, com essa primeira aula, a ideia foi apresentar para vocês um pouquinho do conceito de projeção cartográfica, mostrar que a projeção cartográfica, independente de qual seja utilizada, ela implica em erro. Esse erro, lógico, depende da finalidade que você tem para gerar esse mapa, mas sempre vai ter erro. A gente deu o exemplo de algumas projeções, como principalmente a projeção de Mercator, que é uma projeção cilíndrica, que é amplamente utilizada, principalmente no Google Maps, por manter a questão de forma e também manter a questão dos ângulos. E, por fim, eu abordei com vocês os conceitos de superfície de referência, superfície de projeção, e, finalmente, apresentei para vocês um exemplo de uma projeção cartográfica, a projeção UTM, considerando a Terra como sendo uma esfera, que a projeção nada mais é do que o modelo matemático que relaciona a superfície de referência com a superfície de projeção. É isso.